Olá Youtubers! Tudo bem com você? O vídeo de hoje é especialmente pra você. Então inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo. Cerca de 40 milhões de brasileiros poderão ter seus celulares bloqueados até o fim do ano. A medida vai atingir todos os aparelhos que não têm certificação da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. O reconhecimento, chamado de e-mail, sigla em inglês para Identidade Internacional de Equipamento Móvel, é exclusivo e identifica o dispositivo como único. A decisão do órgão ainda impacta outros aparelhos que usam um chip para se conectar à internet. Entre eles, tablets, computadores, laptops e até babás eletrônicas. Isso mesmo que você acabou de ouvir, tablets, computadores, laptops e até babás eletrônicas. O objetivo da ação é trabalhar no combate ao comércio paralelo, em especial de celulares, que tem sido alimentado por lojas e sites que vendem o produto sem homologação, falsificados ou roubados. A expectativa da Anatel é que as empresas de telefonia avisem sobre o bloqueio do aparelho aos usuários no dia 15 de setembro. O anúncio será feito via mensagem de texto, SMS, e a suspensão do dispositivo pode acontecer até 75 dias após a notificação. Quem comprou o telefone fora do Brasil não terá o aparelho bloqueado caso ele tenha sido certificado por alguma organização estrangeira que faça parte da Associação Internacional do Setor. Para ter total segurança, no entanto, só checando tudo antes de comprar. O único caminho seguro é, antes de comprar um celular, pedir para ver o aparelho, abrir a caixa, ver o selo da Anatel, verificar o e-mail, ir ao site da agência para ter certeza de que o celular é homologado. Só assim para ter segurança total, afirma Fabrus Teibel, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade. E você, verifica todas estas informações quando vai realizar a compra de um produto eletrônico? Comentem.